Música Muito bem, vamos lá, estamos no ar né, sejam todos bem-vindos Olha aí, agora sim né, o senhor Josué Silva Muito bom dia, olá Santa Bárbara do Oeste Olá Brasil, está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias Desta terça-feira, dia 26, 26 de novembro de 2019 Muita calma nessa hora né, muita calma Olha, tem o nosso WhatsApp para você participar aqui junto com a gente Que é o 997824426 Você participa aqui junto comigo, mandando os problemas, as situações do seu bairro, da sua rua Hoje você vai acompanhar aqui no Jornal da TV SB Notícias Tem vereador lá em Limeira que pode ser caçado hein, na próxima sexta-feira E ainda, Polícia Federal, aqui na nossa região hoje É a Operação Cadeia Alimentar 2 E você vai acompanhar todos os detalhes da cobertura do portal SB Notícias E da TV SB Notícias no Baile do Havaí 2019 do Esporte Clube Barbarense Até já Você sabia que a Rádio Brasil atingiu 1 milhão e 300 mil acessos no portal radios.com.br? Isso mesmo, 1 milhão e 300 mil acessos apenas no maior portal de rádios do Brasil Seu rádio está ligado Esse número é 82,37% do acesso do rádio barbarense Ah, 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 mais ouvida Por isso que a Rádio Brasil é a força do rádio de Santa Bárbara Número 1 do seu rádio Muito bem Brasil, vamos lá Começando o nosso Jornal da TV SB Notícias A Polícia Federal realiza hoje, dia 26, a Operação Cadeia Alimentar 2 Que apura um esquema de fraudes na compra de merenda escolar em prefeituras do estado de São Paulo A operação apura irregularidades em ao menos 27 municípios aqui da nossa região Entre Americana, Campinas, Sumaré, Paulínia e entre outros também De acordo com a Polícia Federal Os policiais cumprem 57 mandados de busca e 27 mandados de prisão temporária Vai se inscrevendo aqui no nosso canal Isso, clique aí no gostei E também ative o sininho para que a gente possa sempre avisar você Dos novos vídeos, novos programas postados aqui no canal da TV SB Notícias Olha, moradores do bairro Cidade Nova 2 e bairros adjacentes Pedem para que a Secretaria de Trânsito de Santa Bárbara do Oeste Reveja a situação do tráfego de veículos e travessia de pedestres Ali no cruzamento da Avenida São Paulo com a Rua Lorena Uma dor de cabeça, olha aí, ó Agora o sinal está verde, né? Olha lá, só que agora está vermelho Olha lá, os carros passam no vermelho, né? É vermelho que fala, ó! Vermelho está gravado aqui do Araújo hoje, né? Mas aí, ó, o pessoal não respeita muito, não Passa no sinal vermelho Um dos problemas enfrentados maior é esse aí, né? Ninguém respeita o semáforo quando está fechado Então a gente agora pede aí para que Através dos moradores, pede para que a Prefeitura tome ciência E reveja a situação através da MTU também Porque fecharam ali a Rua Lorena E agora fica aí esse caos, né? Algumas pessoas aprovaram esse fechamento Outras não aprovam Então, é, tem que ver o que é melhor O que não pode acontecer é aquilo que já aconteceu Uma morte com aquela senhora de 70 anos Que estava voltando para casa com o filho E aí foi atropelada, acabou morrendo ali no sentido Bairro Centro, na Avenida São Paulo Então, alerta aí as nossas autoridades, hein? Avenida São Paulo com a Rua Lorena Vamos ver o que pode ser feito ali pela nossa população, hein, autoridades? A Câmara de Limeira vai votar na sexta-feira Se caça ou não caça o mandato do vereador Cleiton Silva, do PSC Esse aí que a gente mostra nas imagens Ele é acusado por suposta quebra de decoro parlamentar A comissão foi criada a partir de uma denúncia de André Rodrigues Heleno Segundo ele, Cleiton Desrespeitou os demais parlamentares E o Legislativo de Limeira Ao acionar o Ministério Público do Estado de São Paulo Para contestar a aprovação de uma lei Que reorganiza o regime próprio da Previdência Social No município de Limeira Olha lá, no sábado, no sábado O sábado foi agitado para toda a equipe aqui da TV SB Notícias O Portal SB Notícias e a TV SB Notícias Realizaram no sábado, dia 23, a cobertura do Baile do Havaí Edição 2019 do Esporte Clube Barbarense Com toneladas de frutas Muita música Nos quatro ambientes Que foram tomados aí pelo público presente Inclusive, fotos do evento Podem ser conferidas na coluna social do portal SB Notícias.com.br Nós temos aí algumas entrevistas que a gente A nossa equipe fez lá no baile Vamos lá, põe a galera falando aqui, ó No Jornal da TV SB Notícias O pessoal estava animado, hein? Você está bonita É, o pessoal aí que veio Com certeza está prestigiando mais um ano do Esporte Clube Barbarense É sempre um prazer revê-lo É, com a esposa todos os anos aqui presente, né? Prestigiando o Esporte Clube Barbarense Não pode deixar de curtir, né? Uma festa muito top, muito sensacional Faz tempo que você chegou? Chegou agora? Cheguei 10h30 Enquanto já começou a liberar a entrada, já entrei Já super 10h30 Fiquei admirado com a organização, a infraestrutura do clube aqui Então, está excelente, está ótimo Recomendo E o pessoal que não está aqui ainda, venha pra cá É uma satisfação recebê-los E, aliás, é uma satisfação maior ainda Firmar essa parceria com vocês E, a partir de agora, passarão a acompanhar de perto Os eventos que acontecem aqui no Esporte Clube Barbarense Bom, a expectativa sempre é das melhores, né? Este não é só o maior baile do ano Do calendário social do Barbarense Mas eu entendo que, modestamente falando É o evento mais importante E mais grandioso que acontece em Santa Bárbara do Oeste A estrutura, eu tenho absoluta certeza que vocês já puderam mostrar São quatro ambientes Hoje é uma noite pra que tenhamos aqui Pelo menos 4, 5 mil pessoas circulando É um baile que resgata a vinda de muitos sócios Que, por um motivo ou outro, não podem comparecer ao longo do ano E prestigiar a nossa programação social Mas no baile do Havaí, eles não deixam de vir Então, pensando em tudo isso Pensando na grandeza do que é este evento A diretoria atual, comandada pelo Paulo Albiero Não mediu esforços, mais uma vez Pra preparar toda essa mega estrutura E oferecer o que há de melhor Em termos de baile do Havaí Não só pra Santa Bárbara Como também para toda a região Muito bem, esse aí é o Oswaldo Baquim Júnior Novo presidente a partir de 2020 do Esporte Clube Barbarense Pessoal, obrigado pelo carinho Fiquem todos com Deus E amanhã estaremos de volta aqui com mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias Olha, você pode indicar aí a sua reportagem no seu bairro ou na sua rua Envie aqui pro nosso WhatsApp 997-82-4426 Seja o nosso olho aí na sua comunidade No seu bairro Seja o nosso repórter E lembre-se Mexeu com você, mexeu comigo A gente encerra hoje o nosso jornal com imagens do baile Belíssimas imagens do baile do Havaí, do Barbarense Até amanhã, tchau pessoal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho